Horário de pico e a Marginal Botafogo ficou assim, travada. Quem vinha pela Avenida Independência e pegava o acesso para a Marginal, preferia voltar e se arriscar na contramão. Enquanto os reparos em alguns pontos estavam a todo vapor, quem passa pelo local todos os dias reclama que faltou uma solução realmente efetiva. Em vez da prefeitura já fazer uma manutenção já corretiva direto, ela fica fazendo as manutenções picadas, né? Isso acaba prejudicando o trânsito. Este engenheiro foi até um dos 15 pontos considerados críticos. Só de olhar, diz que já conseguiu constatar muitos problemas. Esse muro de arrimo que a gente está vendo aqui, essa contenção de terra de concreto, ele está faltando aqui um dreno de alívio. É um dreno que fica em contato com ele para a água que chegar próximo dele descer e sair por esses canos que a gente consegue ver do outro lado da pista. Segundo ele, a falta de manutenção na rede de esgoto é o que mais tem causado prejuízos à Marginal Botafogo. As manilhas vão perdendo o rejunte, a água sai para fora dessas manilhas e faz um buraco embaixo da pista. Esse é o mais perigoso. É onde a gente vê realmente desastres aqui quando tem chuva forte. É esse tipo de problema. Segundo o CREA, em 2010, um engenheiro fez um estudo detalhado da Marginal Botafogo e naquela época já encontrou graves problemas na via. O CREA chegou a cobrar respostas da prefeitura, mas nada foi feito. Cinco anos depois, em 2015, esse estudo foi usado novamente para propor soluções à prefeitura para essa via aqui. Mas, de novo, nada realmente efetivo foi feito. Os pequenos acidentes que antes aconteciam, agora piorou muito. A cada semana nós presenciamos cenas como esta, de problemas muito maiores e muito mais perigosos para quem passa pela via. Ela foi projetada na década de 70 e de lá para cá a urbanização de Goiânia foi totalmente acima das expectativas. E, nesse sentido, tem que ser repensado todo o aspecto da hidrologia, da hidráulica, para poder resolver a questão das enchentes e também a parte de estrutura, tanto dos aterros quanto do próprio canal, para que isso dê segurança a todos durante a sua utilização. Na última sexta-feira, o prefeito Iris Resende liberou R$ 1,3 milhão de reais para que os reparos emergenciais fossem feitos. Também vai sair desse dinheiro um novo projeto com medidas definitivas. Para isso, o Conselho de Engenharia e a Prefeitura de Goiânia fizeram uma parceria. O novo levantamento deve durar cerca de um ano. Depois disso, a Prefeitura de Goiânia fará uma licitação para a execução da obra. Essa nova etapa está prevista para começar só no ano que vem. O projeto tem que ser elaborado no decorrer desse ano e aplicado imediatamente. Senão, nós vamos também desperdiçar recurso público no sentido de que ele perderia a sua validade por motivos de comportamento da própria marginal. Senão, nós vamos lá.